. 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 que o meu primo ia jogar, aí ele mexia na configuração e deixava no teclado, eu não gostava. Ah, é só soltar o mouse, deixa o mouse solto aí que a câmera vai sozinha. Aí eu estraguei o outro. Sai aí. Ah, aperta o triângulo aí. Oh, F. F quer dizer. Não vai pra porta não, senão tu sai. Não vai pra porta não, senão tu sai. Saiu. Pera aí. Aperta a setinha pra cima aí pra mexer no seu celular e aperta enter de novo. Tchau. Tchau. Peraí que eu já vou abrir Peraí Pronto É moleque, respeita, o cara aqui é patrão Vai, você vai juntando dinheiro e vai comprando, porra Peraí, deixa eu liberar Veículos, acesso Vai Aqui, deixa eu tirar minha máscara, quer ver? Acessório, máscara Olha aí, meu rosto Peraí, tá onde? Isso aí, agora tá gravando Porra, velho, eu sou mais doido, eu gosto mais de motos que de carro Peraí 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 Não vai não Apertei aqui já Ué, te vi até como que eu liberei aqui Eu queria esse aqui, ó Esse aqui é doido demais Agora vai Não vai não É F, não é? É Como assim, velho? É pra um comando, né? Essa parada aqui é comando, né? Tu digita, não é? Não, é... É no negócio aqui do... Do negócio, do GTA Pô, agora o carro do Vindiz aqui, mano Caraca, que eu dei valor mesmo Até a bike tem aí, velho Tem É tua? Tu comprou? É, ué É minha Ó, eu tava tentando ver até a bicicleta Tem Golpe novo, serviço de... Vai GPS, nenhum 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 Ok Pô, Fih, você tem que comprar o controle do Xbox aí, Fih É mais fácil de explicar as paradas Porque no teclado eu não sei quase nada, mal jogo no teclado Ah, tu joga só no controle, né? É, no teclado só quando é jogo de tiro, aí eu jogo Dirige aí Vamos roubar o carro desse cara aqui, vai lá, vai lá, vai lá Vê se tem como entrar aí O que é que é agora? Ô, o bicho é invocado, moleque Ah, agora foi Tu vai ver o que é dirigir agora, moleque Não tem nito nessa parada, não? Não É só ir na... na garagezinha aí Espera aí que eu tô mexendo, tô resolvendo o negócio aqui do Shadowplay, rapidinho Esse carro, bicho, é ruim pra fim da otária, bicho Roda rapidão É, o bicho é... É porque é atração traseira Aham Bicho, vai, cadê? Ô, fi, é doido demais, aquele filme do... Melhor de Filios 7, quando o bicho... Quando o bicho... Ele vai bater no carro do outro bicho Daqui ele acelera o carrão preto dele, vai... Caraca, bicho... GPS, caixa eletrônico, barbearia... Não, vamos pro caixa eletrônico Vamos assaltar um caixa eletrônico Tem como assaltar? Tem Você tem arma? Sei lá, eu assalto os muros mesmo Só tem como com a arma Como é que eu vou comprar uma arma aqui? Tem que ter dinheiro Acho que eu tenho alguns dólares aqui Ficou muito fera esse carro, bicho Como é que eu vejo o banco aqui, o caixa eletrônico Olha, tu saiu do carro desgramado? Não Tu saiu, pô, saiu correndo aí Como assim? Olha lá Ah, eu fui exposto por inatividade Pega, 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 pega Saiu vazado, fi Olha lá Olha o bicho corre doido Olha o bicho corre doido Olha o tô correndo Ah, meu carinha cansou Como é que pega agora? Se você tem a resistência é baixa Eu vou te pegar, moleque Pera aí Me dá esse carro, por favor Ih, se parou no sinal Por favor Não dá parado no sinal Não dá parado no sinal Não dá no fluo sinal, velho Não te acho mais, não Fugitivo, meu O cara roubou o carro lá e tá fugindo, correndo Caralho, Shadow Player quem recebeu uma atualização, fi Tá Dark, hein, fi Ah Ah Dark é escalou Uhum Ah Dark tá escalou Hum Oh, moleque, relíquia Isso aqui é relíquia Preciso pegar esse véi Você ainda tá com o meu carro? Não, eu vou pegar o anel agora Eu tô parra de pé aqui Tô no 1960 agora, meu filho Ah Ah Eu passei em cima do dono, só pra ficar desligado Ah E teu carro, quando para assim, faz o que? O que? Ele volta pra caralho? Não, acho que você fica direitinho aí até Ué, não achei, não acha mais teu carro, como é que eu achei ele agora Agora só quando eu entrar no choco Ah, desculpa, mas eu saí do carro Opa, já achei moleque! Achei o que eu queria aqui, ó. Deixa eu entrar aí, é. Quando eu entrar aí a gente joga uma correntinha. Que que eu fiz, velho? Como é que eu saí do carro? Aperta o F. Não, eu fiz alguma cagada aqui. Olha, quem é esse aqui? Ah, eu assaltei o carro do cara. Assaltei um... Chega, sai fogo no escapamento. Ué, a polícia tá atrás de mim, doido. E agora? Você roubou um carro, né? O que você queria? E matei um velho. Tu rouba o carro e quer que a polícia venha. Como é que foi hoje? Tem alguma parada aqui que faz? É só você ficar fora do ratadão. Vou pra igreja. Só o cara dando dedo, velho. Fih, eu tenho vontade de pegar um carro assim, moleque, pra eu cortar ele na... Estragar o carro, né? Estragar o carro? Não. Vou sentar o asso mesmo. Não tem um caminhão de sorvete aqui pra saltar não nesse calor. Vai até para entrar na corrida. Manobras em séries acrobáticas. Como é que eu faço pra entrar? É... Se lascar, moleque. Vamos ver o que é um piloto de verdade agora. Vai correr? Sei lá. Entrei em alguma coisa aqui. Ah, provavelmente deve correr aí. Tempo de corrida, padrão. Placar, mapa, selecionar. Como é que você seleciona? Sei não. Como é que faz aqui pra correr, velho? Confirmar as definições. Ah, achei. Jogar. Falcone, Lucas e Balmaster. Ah, mostra que tu tá no controle, Otário. Aqui. É, aham. Tu entrou? Entrei. Só começar aí a corrida. Como é que eu faço? É confirmar. Definição. Aí depois vai lá no último de novo e... Tá aqui aparecendo Jogar. É, aperta aí. Aperta o Enter. Pronto, apertei. É, aperta de novo. Vou jogar lá embaixo. Se ele... Joga... Ah, isso. Aberto, fica só mudando. Aberto ou fechado? Ah não, doido. Partidas abertas? Não, é no último. Você tem que ir lá no último. É, o pequeno botão errado. Deixar a partida aberta. Aham, não tem nada não. Aí eu corro sem carro? Tem um carro aí pra você correr aí, ó. Os carros aí, quer dizer. Quando aparece a corrida lá, escolhe? É. Rijivo. Desert ride. Truck ride. Ué, só tem esses três? Aham. Vou de moto. Vou de moto. No jogo. Deixa eu ver. Velocidade. Vou de moto no jogo. Aí vai lá no último. Aperta X duas vezes. Depois... Vai lá no último. Aperta X de novo. Deixa eu mudar. Olha o desgramado. Foi você que foi, né? Eu já fui. Tô aqui já. Não terminei de modificar...